Então é isso aí, tem a loja também, tem moletom, camiseta, caneca, boneca, calcinha, sutiã, tem de tudo lá na loja, algumas coisas eu inventei, não tem não. Você pode dar uma olhada lá, em breve vai estar saindo um lindo balela para vocês aí, que vai estar linda de montão. Você vai querer dar para todo mundo da sua família de presente de aniversário, que todo mundo vai achar lindo e bom demais, a não ser que seja uma criança de 8 anos. Posso falar uma fita cortando, nada a ver com o assunto do balela? Nós não podemos esquecer de acertar o estacionamento com o FAO, mano. Já quer deixar um trocado com o seu clube? É verdade, o estacionamento do... Não, você não vem de carro ou não? Ah não, então a grana do Uber, né? A grana do Uber, é a grana do... Que isso, cara? Calando, né, tá pegando o jeito, cuzão, porque agora é de primeira, aí bagulha essa aí. Tô pegando a carteira aqui, caralho. Caraca, os caras vão fazer mágica também? Nada. Quer chegar a mágica? Cadê? Eu quero ver, quero ver, eu gosto de mágica, pô. Nossa, eu roubei uma das mágicas. É porque não sou eu que faço. Tem que prestar atenção, né? Pode prestar atenção. Escolhe uma. A da direita. Essa aqui? É. Essa aqui você quer que fique com você ou comigo? Comigo. Com você? Então essa aqui vai ficar comigo e essa aqui fica com você. Fecha a mão. Acheque-laca de xambuluga! Nossa. Abre a mão. Abre a mão. Abre a mão. Eu tô com medo, velho. Eu tô com medo, mano. É! Olha, cara! Gostou? Gostou? Tem replay, tem replay? Tem replay, mano. Não tem replay, nada. Ah, mano. Caramba. Falsão, ficou surpreendido? Eu gostei. Achei boa, mano. Vou fazer uma com você bem rápido agora. Temos duas bolinhas. Aham. Não temos mais. Caralho! Caralho! Música Tchau.